Música Bom galera, pra vocês verem o nível dos grandes profissionais que aterrissaram, que pousaram na querida Bilac Bilac sempre com as melhores festas do Brasil e trazendo os grandes profissionais de rodeio do Brasil Ao meu lado ele, Dudu Ramires, que vem lá da querida Alta Alegre, cidade arrojada, vizinha de Penápolis Apresenta pra nós, quem é esse mal acabado aqui do lado? Estou ao lado do Wilson Pemag, Boiada Pemag, uma das melhores toramas do Brasil hoje Credenciada aí pela PBR, que é um dos maiores campeonatos mundiais, único campeonato mundial E o Wilson, um dos maiores investidores em genética, Boiada Pemag hoje tem a melhor genética do Brasil Num futuro muito próximo nós vamos ouvir falar muito da Pemag em termos de genética e de touros de pulo Pode aguardar e apostar que aí está um dos grandes nomes da genética no Brasil Nem falta grano mais, vocês estão grano é filhote de dinossauro, né Wilson? Mas para as pessoas que não sabem, investimento é alto, vocês tem que contar com a equipe de veterinários, é pessoal do manejo Para quem acha, como antigamente, que produzir touro de rodeio é fácil, além de não ser fácil, se tornou muito caro também, né? Eu acho que não, se você gostar já é muito bom E você fazer 10, 12 anos de genética, a tendência é pular mais, a tendência é aprimorar mais, a tendência é melhorar o gato E o restante é o tratamento, você tem que tratar um boi desse bem diferenciado E aí E aí E aí E aí E aí